Para o próximo assunto aqui, eu já vou pedir a foto do cidadão, Clóvis. Me ajuda! Me ajuda, hein? Coloca a cara desse malacabado no telão pra mim aqui. O que esse cara que vai aparecer no telão, gente, é o Érito Oliveira Santos. Aí, ó. Olha a cara do idiota. Céu, um besta, né? Ô, meu Deus. Cara judiada, enfim. Deve ter passado em muita estada de terra. Esse aí é o zelador do crime. Como assim, Fred? Suspeito de vários crimes na Asa Sul. E quem vai trazer os detalhes aí sobre esse engraçadinho é Larissa Batista, que já está com a gente aqui ao vivo. Quantos e quais crimes ele é suspeita? Com você, querida, boa noite. Boa noite, Fred. Pra você e pra quem nos acompanha aqui no Cidade Alerta, pois é, esse adolescente não, né? Esse jovem de 22 anos, ele é um velho conhecido da Polícia Civil. A gente sabe que ele é suspeito aí de praticar diversos roubos na região da Asa Sul. Então, por conta dessa prática, a polícia acabou conseguindo identificar ele, né? Por conta dessa atuação. Inclusive, a gente teve acesso a imagens de circuito de segurança que mostram um pouco da atuação dele nessa região, né? Ele praticava esses roubos ali na Asa Sul, principalmente próximo às residências, aos prédios que a gente tem naquela região. A maioria das vezes estava acompanhado de, pelo menos, outros dois homens. Ele abordava com uma certa violência essas vítimas. Mas a gente consegue perceber que ele utilizava, inclusive, de acordo com as investigações, faca para ameaçar essas pessoas. Então, por conta dessa prática, essas denúncias chegaram até a Polícia Civil e ele conseguiu aí, né? Ser identificado e preso. Mas, como eu informei, ele é um velho conhecido da polícia. Ele praticava esse crime, né? Desde o começo do ano, desde abril. E para a gente ter um pouco mais de detalhes sobre essa investigação e o que, de fato, aconteceu com ele, a gente vai conversar agora com o delegado responsável por essa investigação, aqui da Primeira Delegacia de Polícia. Obrigada, delegado Maurício, por vir conversar com a gente. A gente queria entender um pouquinho como que era a atuação dele ali na região da Asa Sul. Boa noite. Boa noite a todos. Ele, usualmente, no período da noite, ele atuava. E, junto com seus comparsas, ele abordava as vítimas. Outras vezes, ele roubava sozinho também. Inclusive, no último dia 17 de maio, a gente tinha prendido ele em flagrante pelo crime de roubo, que ele roubou o celular de duas meninas. Só que, infelizmente, ele acabou saindo na audiência de custódia. Mas, a partir dessa prisão, a gente conseguiu identificar outros dois roubos que ele havia praticado em abril desse ano. E ele foi indiciado nesses dois inquéritos. E o juiz da segunda vara criminal atendeu nosso pedido. E expediu uma mandada de prisão preventiva dele. Ou seja, vai responder todo o processo preso. E agora nós estamos divulgando a imagem dele, já que a gente tem a suspeita que não só esses três roubos, mas que ele tenha praticado outros roubos na região, para que as vítimas possam vir à delegacia reconhecê-lo. E a gente instalar outros inquéritos a fim de mantê-lo mais tempo preso. Além disso, a gente pede para qualquer pessoa que tenha informações desses comparsas dele, que ligue no 197, para que a gente também possa levá-los à justiça. Delegado, a gente tem alguma ideia se ele tinha ajuda de alguém ali na região? Porque ele sempre atuava da mesma maneira, né? Ele abordava as pessoas da mesma forma. Tem aí já alguma informação relacionada a isso? Ele mora ali na região. Ele mora na 416 Sul. Ele é filho do zelador, filho da enteado, na verdade, de um zelador dali. Ele aproveitava a proximidade, como conhecia muito bem a área, já sabia os locais que as pessoas transitavam, onde as pessoas costumam estar sozinhas, que era quando ele atuava, às vezes sozinho e às vezes com seus comparsas. A gente tem a informação, delegado, já algo sobre essas outras duas pessoas que a gente vê? A gente vê que ele não atuava sozinho, né? Ele tinha alguém ali para ajudar ele, apesar dele ser o cabeça, pensar ali sobre essas atitudes, né? Sobre essas ações. A gente tem alguma informação também relacionada a essas pessoas que ajudavam? Então, nós estamos investigando essas duas pessoas a fim de tentar qualificá-las e também pedir a prisão delas. E qualquer pessoa que tem informações, a gente peça que liga no 197. Fred, o delegado, ele está com retorno. Se você quiser fazer algum tipo de pergunta, fica à vontade. Doutor Jacozilli, cara, primeiro, fico triste pra caramba. Por conta do trabalho da polícia não ser valorizado, macho. Não ser valorizado. Porque o infeliz desse deu trabalho de novo pra polícia. Deu trabalho de novo pra polícia. Se não fosse o doutor Jacozilli, ia atrás e saber quem é mesmo o cara, se o cara tem mais passagens pra polícia, se o cara é vagabundo mesmo. E aí colocou tudo no papel lá pro promotor. Porque se não, nem isso ia acontecer. Cara, é a terceira vez que esse vagabundo é preso por roubo. Eu não tô falando de furto, que ele pega um carro desse, quebra um vidro e leva o negócio de dentro do carro. Não. Ele aborda as pessoas com a faca, é violento, leva as coisas das pessoas. E aí vem, numa audiência de custódia, solta um idiota desse. Eu fico pensando por que que solta um idiota desse. É esperando ele dar a facada em alguém? É esperando ele dar um tiro em alguém? Olha a cara do safado. E o pior, rapaz, que mora por ali na área. O cara rouba na mesma área dele. Vagabundo nem respeita isso. Vagabundo nem respeita isso. Quando ele chegar na cadeia, agora que ele conseguiu uma preventiva, que o doutor Iacozilli conseguiu uma preventiva pra ele, ele vai ver que vagabundo dentro da cadeia não respeita isso. Que vagabundo não pode roubar na mesma área que ele mora. Não pode roubar na mesma área que ele mora. Isso é um bunda... Desculpa, cara, eu fico com raiva. Eu fico louco com um porqueira desse que vai assaltar a senhorinha de baixo de prédio, velho. E aí chega na audiência de custódia e é solto. Doutor, o negócio é o seguinte. A gente vê vários furtos ali na Sassu de pequenas coisas que os caras vão trocar por droga ou então um celular que foi roubado, mas muita gente não registra a ocorrência. A gente tem que mostrar pra esse povo que isso aí, inclusive, é muito importante pra polícia, né, doutor? Exatamente, Fred. A gente reforça o pedido que as pessoas registrem as ocorrências policiais, tendo em vista que, graças aos outros registros, nós conseguimos a prisão dele. Porque se tivesse ficado só na prisão em flagrante, ele estaria em liberdade ainda. Só que como as outras pessoas registraram, a gente conseguiu apurar que ele foi o autor desses crimes. Demonstramos ao juiz a reiteração criminosa dele, que se trata de vírus perigoso, razão pela qual conseguimos, então, finalmente a prisão preventiva dele. Doutor, e outra coisa, como é que vocês acharam ele? Vocês acharam ele dentro de casa mesmo? Sim, a prisão foi no início da tarde de hoje, perto da hora do almoço, conseguimos prender dentro da casa dele. Ficou surpreso, porque eu vi que ele é filho, não é filho do porteiro, né, é enteado do porteiro. Como é que a mãe e o padarço dele aí, viu essa repercussão? É, a mãe ainda tenta proteger ele, falar que ele não fez, coisa de mãe, a gente entende, né? O padarço já ficou mais distante e ele não demonstrou muita surpresa, não. Acho que a gente estava esperando já que isso ia acontecer. No interrogatório dele, infelizmente, ele ficou em silêncio, não quis colaborar com a justiça. E a gente espera agora que outras pessoas que tenham sido vítimas dele nos procurem, para que a gente possa instalar outros inquéritos e deixá-lo mais tempo ainda preso. Doutor, tem alguma notícia de que nesses assaltos aí, na verdade, esses roubos, né, ele tem agido com arma de fogo também ou com faca? Não, nesses três roubos que nós já indiciamos ele, nos três ele agiu apenas com faca, não teve utilização de arma de fogo. Beleza, doutor. Doutor Maurício Iacozilli, cara, parabéns. É o cabra que comanda ali, a primeira delegacia de polícia, agradecendo sempre essa galera que sempre dá atenção para mim, para a minha equipe toda, viu? Lari, um abraço grande para você aí. Quando eu prender esses outros dois aí, eu volto com o delegado. Vai, deixa a Lari aqui, vai, deixa a Lari aqui, deixa eu botar ela aqui na tela. Só para eu elogiar essa camisa dela que está internacional hoje, viu? Pronto, ficou bonito demais, não precisava nem da luz hoje. Ela ia iluminar o cenário lá, viu? Lari, beijo grande para você, doutor. Um abraço grande para o senhor.